Música Olha gata, eu cheguei pra dizer umas coisas Que eu nunca disse pra ninguém Você é muito louca, cheirosa e gostosa Você é nota 100 E olha gata, quando você passa Tudo fica fruto E quando você chega Com esse corpo duro Enlouquece de desejo Eu me perdoa Olha gata, quando você passa Tudo fica fruto E quando você chega Com esse corpo duro Enlouquece de desejo Eu me perdoa Lugar e dinheiro, nada disso importa Se você não bater em minha porta Montanhas, bosque e praia Não tem valor nenhum Se eu não ver teu corpo duro Se eu não ver teu corpo duro Tira a roupa, poupinho, mordendo minha orelha, falando baixinho que gosta de mim A distância A distância que estou de você É a mesma de você pra mim Olha gata Olha gata Nessas horas do corpo suado Olha gata Nessas horas o rio só molhado Olha gata Quantas horas a gente se amando e você perde Olha gata Olha gata Nessas horas o corpo suado Olha gata Nessas horas o rio só molhado Olha gata Quantas horas a gente se amando e você perde Nessas horas o rio só molhado Olha gata Olha gata Eu cheguei pra dizer umas coisas Que eu nunca disse pra ninguém Você é muito louca, cheirosa e gostosa Você é nota 100 Olha gata Quando você passa Tudo fica blue Quando você chega Com esse corpo do mundo O que é esse de desejo Eu me pergunto Olha gata Quando você passa Tudo fica blue E quando você chega Com esse corpo do mundo O que é esse de desejo Eu me pergunto Eu me pergunto Legenda Adriana Zanotto